A CIDADE NO BRASIL Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz vem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como anda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere Vou logo chegar Vá ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar Um batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz vem acesa E avise a tristeza Que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como anda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Meu amor me espere Vou logo chegar